Então, a gente estava em dúvida, era por cartão amarelo, era por cartão vermelho e, segundo sua reportagem, um cartão amarelo, que nos pareceu aqui algo muito normal. É comum a gente ver aquela punição, há aquela reação. Bom dia, Mari. Bom dia, Lofredo. Bom dia, Lofredo. Então, esse jogo entre Flamengo e Santos no Campeonato Brasileiro de 2023, jogo do retorno, que foi em Brasília, três casas de apostas perceberam movimentação em comum, um volume em comum de apostas na aposta de o Bruno Henrique tomar cartão amarelo. Além do volume em comum de apostas, essas casas de apostas que são Betano, GaleraBet e KTO, perceberam contas criadas recentemente, essas apostas eram feitas por contas criadas 24 horas antes do jogo e a única aposta que essas contas faziam era nisso, era no cartão do Bruno Henrique. E uma delas notou 98% do volume de apostas em cartões estava direcionado no Bruno Henrique. Na outra, 95% e a outra relatou um alto percentual, não detalhou. Essas informações são enviadas para a Ibia, que é uma entidade internacional, é uma sigla em inglês, International Bet Integrity Association. É uma associação das empresas de aposta criada para atuar na área de integridade mesmo, para evitar esse tipo de problema, para relatar para as entidades esportivas quando isso acontece. Então, as casas de apostas enviam para essa entidade, essa entidade produz um relatório e envia para as entidades do futebol, manda para a FIFA, para a Comebol, para a CBF. A CBF, então, por sua vez, encaminha para as autoridades, porque a CBF, a justiça esportiva, não tem poder de quebrar sigilo, não tem poder de polícia, encaminha para as autoridades e aí as autoridades investigam. Então, essa ajuda a explicar também porque demorou tanto, porque esse jogo foi em novembro de 2023 e agora, só um ano depois, ele está tendo consequências práticas. Então, a Polícia Federal constatou a ligação entre o jogador e os apostadores, porque também tem isso. As apostas foram feitas, algumas delas na região de Belo Horizonte, enfim, da cidade natal do Bruno Henrique. E aí, o que a Polícia Federal fez foi constatar a ligação entre o jogador e os apostadores. É importante dizer aqui que o Bruno Henrique é suspeito de ter, ele está sendo investigado sob a suspeita de ter manipulado um jogo, de ter manipulado, de ter tomado um cartão amarelo de propósito para beneficiar apostadores. Não quer dizer que ele foi, ele não está condenado, ele não está indiciado, ele está sendo investigado sob a suspeita. Então, ainda tem muita coisa para acontecer até se comprovar o que hoje é uma suspeita. Não houve prisão, ninguém foi preso, não houve condução coercitiva, não teve nenhum, nada desse tipo. O que aconteceu hoje foi, foram apreendidos celulares, computadores, mídias, como a Polícia Federal diz, para, enfim, a Polícia Federal constatou que ali havia ligação e esses foram apreendidos para continuar a investigação e aí agora, a partir de agora, a investigação continua e a gente vai saber se vai ter indiciado, se vai ter acusado, enfim, o caso está começando. Eu quero entender, Martim, está bem claro isso, a gente está falando de um primeiro passo, ele é suspeito, as investigações agora é que serão abertas, tudo bem. Como a CBF leva a partir de agora? Bom, esse é o primeiro caso separado daquela investigação do Ministério Público de Goiás, que é o que a gente tem como parâmetro, que aquele foi o primeiro grande caso investigado recentemente, desde que as BETs se estabeleceram como uma realidade nossa, o primeiro grande caso foi essa investigação do Ministério Público de Goiás e, baseado no que aconteceu lá, a Justiça Desportiva agiu suspendendo jogadores que estavam envolvidos, punidos. Então, assim, tem que... Agora a gente está na expectativa de ver o que a Justiça Desportiva vai fazer, se essas provas colhidas pela Polícia Federal vão ser compartilhadas com a Justiça Desportiva. Certamente a Justiça Desportiva vai pedir acesso ao que for possível, a APF, o Ministério Público do Distrito Federal, porque o jogo foi em Brasília. Então, é o MP do DF que investiga. Imagino que eles vão compartilhar com a Justiça Desportiva e aí a Justiça Desportiva tem seu próprio rito ali também. Houve os jogadores, tem o jogador no caso. Então, tem duas frentes ali. Tem a frente criminal e tem a frente da Justiça Desportiva, que agora vai começar. A gente não tem... Não dá para saber se vai acontecer algo hoje, amanhã, semana que vem. Ainda está tudo muito novo, está tudo muito recente. É porque a minha dúvida era essa. Eu sei que a gente fala de um primeiro passo ainda, de investigação, mas queria entender que efeito esse primeiro passo tem no esporte, que é o que a gente pode discutir aqui. Certamente vai acontecer alguma coisa, desde que a investigação criminal também avance e comprove as acusações, as suspeitas. No caso da operação do Ministério Público de Goiás, vários jogadores que estavam envolvidos naquela situação, eles confessaram, admitiram, fizeram acordos com o Ministério Público de Goiás para colaborar com as investigações em troca de não serem processados criminalmente. Mas essa admissão de culpa, essa confissão, acabou gerando as punições esportivas. Porque o cara disse, realmente eu tomei um cartão de propósito. Então isso gera uma punição esportiva. É difícil especular aqui o que vai acontecer a partir de algo que é tão novo, tão recente. Mas a julgar pelo que aconteceu nesse outro caso, esse é o caminho. Agora a ver se isso vai ser esse caminho que vai ser seguido. Que é questão?